Fala rapaziada, eu sou Brânia Mariana e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu estou aqui com a Natália Não é a Natália? É a Natália, não é não? Ah meu Deus do céu, achei que eu tava com a Natália gente Eu chamei a pessoa errada pra fazer esse vídeo E agora, o que eu vou fazer? Quem que é você? Fala pra galera quem que é você A Lívia É a Lívia gente, a Lívia Tô brincando, era a Lívia mesmo Eu estou aqui com a Lívia, que pra quem não sabe é a nossa filha adotiva Ela hoje vai reagir a alguns TikToks meus que eu posto na internet Que inclusive, pra quem não me segue Me segue lá no TikTok, no Instagram também É arroba Brenner, tá? No Instagram é arroba Brenner No TikTok é arroba Brenner Mariana A Lívia me segue, não segue Lívia? Segue, eu vejo o vídeo do Dindo da Dinda Tá vendo? Ela vê os vídeos do Dindo da Dinda Que é eu, a Natália, não é? É Ela participa de alguns vídeos também, não é? É Então assim, é bem legal gente Tem muito vídeo legal pra vocês acompanharem lá E pra Lívia acompanhar também Agora, é o seguinte Lívia Eu tô com alguns videozinhos aqui Que eu postei no TikTok, tá? E você vai agora assistir os vídeos que eu vim pra eu E você vai falar que você vai gostar Aí você vai ter que falar se você gostou Ou se você não gostou Pode ser? Pode ser Então antes, pede pra galera deixar o like no vídeo Deixa o like da Leda O que mais? Sistema no canal Isso Gente, ela acertou agora, velho Sem eu soprar pra ela agora, ela acertou Parabéns Taca aqui Falou certinho Deixa o like, se inscreva no canal Ative o... E nem ativa a notificação Ela sabe falar tudo, mano Ela sabe falar tudo Você vai fazer muitos vídeos com o amigo E com a Dinda? Vai? Então fecha Então estamos combinados Vamos começar a reagir então a esses vídeos aqui Que mano, eu tô até com vergonha Pelo amor de Deus Eu odeio assistir vídeo meu Perto de outras pessoas Porque eu sinto vergonha Quem grava vídeo pro YouTube Ou pra qualquer rede social Sabe do que eu tô falando Me entende, tá? A gente tem vergonha mesmo De assistir os nossos próprios vídeos Perto das outras pessoas Isso é normal Ó Vocês estão vendo aí a tela Tá aí aparecendo um videozinho pra vocês E agora vamos começar Bora lá Olha isso, Lívia O que que eu tô fazendo? Tomando Tô tomando o que? Tots Eu tô tomando um achocolatadozinho Sem encostar na caixinha lá A caixinha vai Me dá um achocolatado na boca e sai Você queria participar disso aí? Não Ia ser difícil também Ah, não queria Isso é difícil pra você? Ah, mas olha que legal É um ventilador, tá vendo? Leva o achocolatado pra lá O ventilador E depois ele traz de novo Na minha boca, tá vendo? Olha que legal Imagina você lá no seu quarto Você não ia precisar pegar mais com a mão E tomar, entendeu? Olha lá Ele dá na boca certinho, ó Não é legal? Não sei se a minha gente ainda tá segurando Não, ela não tava segurando não Olha lá É o ventilador, tá vendo? Aqui não dá Esse bastão aqui? É Não, era o ventilador que tava segurando Olha aqui, é o ventilador, tá vendo? Você acredita em mim? Aqui, aqui Ah, então tá bom Então acredita E nesse equilíbrio, você sabe o que vai acontecer? Sim Sabe? O quê? Eu acho que você ia levantar Gente, você já assistiu? Eu assisti sim ou não? Meu Deus do céu, eu acho que ela já assistiu, gente Ó, vamos lá Vamos começar Olha lá, ó Eu tô caído Aí do nada Eu levantei e E voei Como é que eu fiz isso? Como é que eu voei? Eu não tenho asa Como que eu ia voar sem asa? Tá vendo? Só tinha um de mim deitado Aí do nada levanta e outro E voou E esse meu colar Você gostou do meu colar? Sim É colar de De prancha Não é bonito? É bonito Mas o que você achou desse vídeo? Você gostou mais desse ou do outro? Desse Desse? É Tem certeza? Tenho Ah, então tá bom Tá, agora bora pro próximo E nesse? O que é que vai acontecer? Eu vou correr Eu vou correr? Mas o que é que tá atrás de mim ali? Não sei Vamos ver o que é que tá atrás de mim Olha ali Eu tô correndo Eu tirei o áudio, rapaziada Porque é o áudio de um filme, tá? Então eu não vou colocar aqui no YouTube Porque pode Pode não dar certo Olha lá Olha o Tandinho passado correndo atrás de mim Como que eu entrei nessa roupa, Lívia? Não sei Como que eu fiz isso? Não sei Olha só É tipo uma roupa de ursinho, tá vendo? Como eu? E como é Olha como é que eu tô baixinho, pequenininho Eu acho que eu tô baixinho É um gavião que eu tô voando É gavião que tá voando? Eu acho Não é águia, não? Parece águia, hein? É E você viu o tanto de cacto que tá em volta? Que plantinha que é aquela ali em volta? Ó, calma Vai aparecer É cacto? É cacto Eu tô tipo num deserto, tá vendo? Tá bom Eu tô num deserto e... E os bichos me seguindo E os bichos me seguindo No meio do deserto? Como é que pode isso? Por que você não foi lá me salvar? Porque eu não tinha como Não tinha como você me salvar? Meu Deus Você tinha que ter me salvado As vagas estavam correndo atrás de mim Olha esse, Lívia Você sabe quem que é esse? Não Quem que é esse aí, Lívia? Você já viu o vídeo dele comigo Mas eu não sei É o Enaldinho Dinho Como é que chama? Enaldinho Eu já vi do brinquedo dele Você já viu do brinquedo? Qual brinquedo que era? Eu não sei Mas ou a roleta Era uma roleta? É Era colorida? É Era uma roleta colorida Olha como é que o Enaldinho Ele não conseguia ficar sem rir Quer dizer Ele não conseguia rir Olha lá Olha a cara dele A cara fechada Olha A boca dele virava do nada A cara fechada Olha que bizarro, Lívia É, bom Esse na verdade Acho que pra criança Não tem muita graça, né rapaziada? Mas É engraçado Pra quem entende Que isso aqui é um filtro Ficou muito engraçado Mas é um filtro Que não deixa a pessoa rir Tá ligado? Esse aqui agora Esse eu quero ver Se você vai acertar Tem alguém embaixo Dessa coberta aqui Quem que é? Não sei Quem que você acha que é? Eu não sei Vamos ver então Vamos ver Dei play, ó Eu tô seguindo Tô indo Tô indo Tô indo Quem que será? Quem será? A Dinda Você viu o biquinho lá, viu? De novo, ó Tô indo Tô indo Tô indo Caminhando Caminhando Caindo Tô indo Tô indo E Isso é um filtro Rapaziada Que tem no Tik Tok Mano Esses filtros São os melhores De verdade Sério Se você não me segue Lá no Tik Tok Me segue De verdade Vai ser muito doido Tem muito vídeo legal lá Olha isso, Lívia Era eu Lá na Elo Na casa da Elo E aí eles estavam Brincando de dancinha E não me chamaram Eles não chamaram eu Pra dancinha Olha ali Eles foram dançar, ó E não me chamaram Isso que eu não queria Eu queria ter dancido com você Você queria que eles tivessem dançado comigo? Mas eles não me chamaram Não dançaram comigo Eles dançaram sozinhos Só eles E não chamaram o Dindo Olha só Eu queria que eles tivessem chamado eu Mas olha Não me chamaram Eles deviam ter me chamado Não deviam? Deviam Mas não me chamaram Eu tô tentando fazer ela sensibilizar Com a minha situação Mas Ela tá mais rindo Tipo assim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham curtido Basicamente Eu coloquei a língua Pra reagir a alguns TikToks meus Mas agora Eu vou começar a postar Todos os dias lá Então Daqui a pouco Já vai ter muito TikTok Pra ela assistir de novo Então deixa bastante like Se vocês quiserem Na parte 2 desse vídeo E se inscrevam no canal também Pra vocês não perderem Nenhum vídeo que eu posto aqui no YouTube Porque sai dois vídeos por dia Aqui no canal E você não pode perder nenhum Demorou? Então se inscreva aí Clica aí no botão de De se inscrever E no botão de gostei também Deixa um like aí no vídeo Se você gosta da Lívia Deixa um like aí no vídeo Demorou? É isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Lívia Dá tchau pra galera Beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON